olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e dando continuidade a série porque não gosto de nome popular eu mostrei essa planta aqui no meu vídeo anterior conhecida por muitas pessoas como boldo esse é o plectrantus barbatus tem uma outra planta bem diferente dessa que também é conhecida por boldo nesse caso boldo baiano e um dos nomes populares dessa planta é aça peixe porém é uma planta utilizada também para problemas no fígado eu vou mostrar hoje pra vocês uma planta que também é conhecida popularmente como aça peixe porém eu utilizo para problemas é de gripe é resfriado tosse pneumonia no caso problemas de bronquites olha é essa planta que é popularmente é conhecida como aça peixe olha é uma planta que nasce com muita facilidade aqui em terrenos baldios em pastos ela dá uma uma hastezinha com flores pequenas e brancas até semelhante a outra planta que é utilizada como remédio para o fígado porque elas são tão parecidas porque as duas são uma espécie de vernônia a que é utilizada para problemas no fígado é a vernônia condensata e essa daqui eu não cheguei a uma conclusão exata sobre o nome científico dela porque em algumas em alguns artigos ela é identificada como vernônia poliantes e em outros ela é identificada como vernônia polisfaira então as duas são muito parecidas e também são utilizadas para problemas de bronquite essa planta eu posso dizer que em uma época em que eu e o kevin estávamos com muita tosse nós tomamos xarope de farmácia e esse xarope não surtiu resultado nós é tomamos praticamente o vidro inteiro de xarope e não teve e não tivemos resultado e aí pesquisando sobre um remédio natural para tosse eu encontrei essa planta vernônia e aí como ela é bastante comum é muito fácil de ser encontrada por aqui eu trouxe algumas folhinhas trouxe um galho e plantei aqui ó aqui debaixo da minha caixa d'água ela nós fizemos o chá e tomamos para tosse e rapidamente é nós melhoramos então desde então nunca mais tivemos tosse por causa dessa planta aqui ó ela tem as folhas modificam é mais ou menos de acordo com a variedade com o tipo né do cultivo aqui embaixo ela tem folhas bem maiores olha mas são todas bem parecidas deixa aí nos comentários se você conhece essa planta é qual o nome popular que você conhece você conhece essa planta qual utilidade que você dá para essa planta lembrando que eu utilizei ela para tosse e para mim e para o kevin nós tivemos um resultado positivo então lógico que para outras pessoas pode não ter o mesmo resultado né o organismo de cada pessoa pode reagir de uma forma diferente né então para mim deu um bom resultado aqui desde então eu não fico sem essa planta porque começou uma tosse eu já pego e já faço chá com as folhas aqui da vernonia é bom era essa planta que eu queria passar para vocês eu espero que vocês tenham gostado conto com a participação de vocês aí nos comentários para falar qual o nome que vocês conhecem essa planta e para que que vocês utilizam muito obrigada você que me acompanhou até aqui não esquece de deixar o seu like também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos muito obrigado pela sua companhia e até o próximo próximo 10 Obrigado.